Bom, desse lado a gente tem um quiabo que é a variedade Santa Cruz, é uma variedade mais antiga, mais lenta, ela demora mais a produzir, porém ela tem uma longevidade maior, a gente consegue colher ela por mais tempo, pelo menos uns seis meses. E do lado de cá, uma variedade mais nova, é um híbrido, porte menor, as folhas são mais rasgadas, é mais fácil de colher o quiabo, porém começa a produzir mais cedo, porém a longevidade menor, então a gente tenta sempre fazer um manejo varietal para manter a colheita o ano todo.